Guitarra Beggar, você já conhecia essa marca brasileira? Não? Então vem conhecer. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aproveitar que a gente tem aqui em mãos essa guitarra Beggar dos anos 60, finalzinho dos anos 60, comecinho dos anos 70, pra mostrar essa marca brasileira aqui de São Paulo, que é bem legal e ela é muito charmosa nos detalhes. Então vou mostrar aqui basicamente a construção dela. A Beggar tem essa cara mais agressivona, né? Talvez entre uma SG e uma Rickenbacker, por exemplo. E esse modelo aqui em particular, eu só conheço esse modelo, essa daqui que tá aqui no estúdio, e o do Edgar Scanduja, o guitarrista do Ira, que tem também uma igualzinha a essa. Essa guitarra em particular, essa daqui, ela tá com todos os botões originais do jeito que ela saiu de fábrica, da Beggar, porém ela teve uma modificação por conta das distorções dela não estarem funcionando, mas manteve o máximo original possível. Falando dos captadores, ela possui três captadores bem interessantes, que são estilo P90, e são acionados aqui pelos três chavinhas de liga e desliga, igual de uma Supersonic comum. Eu acionando essas chaves, ela vai ligar cada captador independente, e essas outras chaves, que seria o Canal 2, tá com um tone, então eu consigo ter um tone pra cada captador rápido aqui, ao invés de ficar mexendo num potenciômetro. Vamos ver o som dela, só pra entender como funciona essas chaves. Então, captador da ponte. Agora com um tone. Uma diferença legal, né? Agora eu vou fazer o do meio e o do braço, vamos ver com e sem tone. Continuando pela elétrica dela, que tem bastante coisa bacana, ela é uma guitarra estéreo, iguais às Rickenbackers, alguns modelos da Rickenbacker são estéreo também, o que possibilita que você ligue dois amplificadores em duas saídas de pedais, por exemplo, exemplos, ou até amplificador e saída pra mesa de som, tem várias possibilidades interessantes. E aqui a gente tem duas distorções. Originalmente, ela tem duas distorções que são, acredito, estilo Fuzz, que era bem comum na época, pra guitarras embutidas como as Snakes. E aqui você acionava um Fuzz e o outro Fuzz. Como essa daqui não tem mais as distorções originais, foi adaptado um Black Coffee da Dan Electro, que é uma distorção bem pesada. Eu até brinco que é uma distorção de chiado, na verdade, né? Porque ela é bem abelhuda. Então aqui nós temos o volume e o tone pro clean, e aqui o volume, tone e a distorção. Vamos ver como que fica essa diferença entre um clean e a distorção dela, usando o captador da ponte. E aqui nós temos o volume e a distorção da ponte. Aqui a gente tem o controle da distorção. Como a gente consegue notar, eu vou fazer algumas modificações. Aqui é o volume, eu não vou mexer muito, porque ela realmente é muito forte. E aqui a gente tem um controle de tonalidade. Vamos ver mais ou menos como que essa distorção se comporta. Aplausos Se inscreva no canal. Então é isso pessoal, uma guitarra cheia de coisas interessantes, detalhes de escrito Bagger pela guitarra toda, gravado nos escudos, como a gente está vendo nas fotos. Eu acho que é uma marca brasileira que tem que ser ressaltada. A gente infelizmente vê poucas unidades disponíveis, mas com certeza é uma mais legal que a outra. E essa daqui, fiquei muito contente de conhecer e poder compartilhar com vocês. Conhecia? Gostou? Não conhecia? Comenta aí que a gente vai gostar de saber, tá bom? Abraço!